Hello people, tudo bem com vocês? Galerinha, o vídeo de hoje pode ser engraçado pra vocês A gente vai ficar muito triste Por quê? Por quê? Mais antes, pronto, solta a vinheta O vídeo de hoje é... Misturando todas as slimes Ai meu Deus, vamos misturar todas as slimes Menos as que tiver com pulo Daí a gente não vai misturar Mas esse dia é um dia muito especial pra mim Sabe por quê? Porque eu não aguento mais tantas slimes jogadas pela casa Eu adorei E quem teve essa ideia maravilhosa foi vocês lá no nosso Instagram Que é 3 Irmãs de Mais Oficial Se você não segue a gente lá, segue ali A Vinheta já tá chorando, a Vinheta já chorou A Karina vai chorar E eu tô muito feliz Porque eu aguento mais esses slimes Gente, deixa aqui embaixo nos comentários Vocês teriam coragem de misturar todas essas slimes? Gente, eu queria gostar de saber como que tem 69 slimes Ou não 69 slimes Vocês teriam coragem sim ou não? Então vamos logo Vamos, vamos logo Vamos começar primeiro Olha aí pra ver se tá tudo certinho, tá gente? Tem 69 potinhos de slime Porque teve algumas que a gente já jogou fora, pessoal Porque estavam com fungos A gente não ia pegar A gente tá misturando só slime boas Se por acaso tiver slime ruim A gente tira fora Então deixa eu colocar tudo aqui Ui Deixa eu começar Vai Deixa eu começar com essa Vai, vamos começar Cada um pega uma aí Vamos pegar Vamos lá Vou deixar aqui pra vocês verem Vai gente, mistura Sem enrolação, vai Sem dó Nossa, tá mole essa slime Tem tanto tempo de slime Gente, até queria com sabão líquido Que já ficou mole Aff, olha só Pode ficar calmo? Tira aqui de perto Pode, vai Isso, não precisa ter em cima Pode ser do lado Pega a espátula e ajuda Isso, vamos vir Vamos jogando, vamos misturando Continuamos aqui Pessoal, peguei esse balde Pra facilitar pra colocar as coisas aqui As coisas Esses fotinhos aqui Joga aí, joga aí Aê, joga aí, joga aí Aê E olha só isso Gente, que cor que vai ficar essa slime? Vai Eu acho que vai ficar cor de esgoto Mãe Ah, eu acho Olha só isso Será que vai ficar cor de esgoto? O que vocês acham? Vai Karina Um, dois, três e fala Eu acho que vai ficar Cinco Cinza Bibi Ah, eu acho que vai ficar Cor de esgoto Cor de esgoto E você, Lila? Gente, olha isso aqui Olha só Também que tá mole Tem umas que tá muito mole E gozado que tem umas que tá dura, né? Pra entender, né? Eu acho que quando fica muito mole Eu acho que é... Não, eu acho que é sabão Por isso que elas ficam muito mole Quando coloca sabão elas ficam mole Não fica dura Eu acho Olha que bonita Impressão Gente Ai, meu Deus Joga Joga, olha isso Gente Essa aqui eu vou tirar na mão Demais, vai Gente, ó Você tem que bater um... Você tem que dar muito like Tem que dar muito like Gente, olha isso Gente, olha isso Tchau, muito like Gente, a pessoa gosta de um baú Mãe, não tem como voltar atrás? Ah, não tem Olha a situação, Brasil Não tem como voltar atrás Joga Joga Jogou Coloca os potinhos aqui, Lívia Coloca os potinhos aqui Olha, Lívia, não sabe o que eu não tava Olha, essa aí tá boa Deixa eu ver Tá não Não tá bom? Ah, não tá não A Karina jogou mais linda Vai cá, joga Gente, eu peguei Gente, eu peguei Gente, tá bom Vai Joga Joga Gente, essa aqui tá boa Essa aqui tá boa Gente, sabe que é boa Essa aí tá boa Olha a da Lívia Olha isso Gente, tá boa Tá boa E ela vai pra onde? Pro monte de celular Jogos 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 Mãe Oi Já vamos deixar muito lá Porque isso aqui não é fácil pra gente A gente que é mãe dessas filhas Deixa eu ver Filha A gente que é mãe A gente sente, né, Lívia? Olha, mãe, quando eu olho os pôdos Os pôdos já tá ali, ó Será que vai caber tudo dentro desse baú? Acho que não Essa aqui vai o meu papai que fez, lembra? Ah, é verdade, ó, gente Essas Slimes... Tem um valor emocional, né, Lívia? É, cada uma tem uma história Cada uma tem uma história Olha essa mãe Que eu vou fazer Maravilhosa A Karina vai ter que jogar agora essa slime Que ela era apaixonada Nem deixou Meu Deus do céu, gente Olha a situação Não deixa essa slime, pelo amor de Deus Cair Olha isso Que situação Não vamos mexer ainda não, Bi Vamos jogar primeiro todos Pra depois a gente mexer, beleza? É mais fácil Chegou a hora de misturar a minha slime A última slime Que é maravilhosa Que eu amo muito, que é uma avalanche E que eu tô triste Porque ela é minha É o que fiz Ai, olha isso, Bi E a minha outra slime Que também é uma avalanche Que eu amo, slime avalanche Olha aqui Segura aqui, Karina Vou colocar ela Ai, Deus Olha Eu também já fiz Eu já fiz a minha slime avalanche Então vamos, gente As minhas slimes Adeus Adeus Até uma próxima slime Galerinha Olha isso aqui Brasil Olha isso aqui, Karina Mexe aqui Mexe aqui Puxa isso Olha isso, gente Puxa pra cima Isso Puxa Olha aqui a cor que fica Fica muito bonito Olha isso Meu Deus do garfo Olha Gente, vai ficar uma slime boa Eu tô achando que vai ficar uma slime pop, hein Eu acho que não vai tanto Ela tem muita mais slime Mãe Quanto será que É, isso é verdade Nossa, boa Será que a gente consegue deixar ela bem dura E pesar ela? Eu acho que ela tem uns 3 quilos 3 quilos E você, Lili? Eu acho que ela tem 16 quilos Nossa E você, Lili? Olha, eu também já fiz slime De 1 quilo e 2 quilos Não chega nem ao ponto disso Então eu acho que vai também uns 4 É, eu também acho que uns 4 Eu acho que uns 4 quilos De slime Eu acho que vai 3 Muito top 4 pra mais, eu tô achando É, eu também Muito top essa slime Mas eu acho 16 ou 17 a mais Olha que lindo Olha que lindo Não mexe, não mexe Olha isso, a cor Que ficou Maravilhosa Ela Não, gente A Karina É normal dela É normal Gente, olha como que tá Tá perfeita nesse lado Verdade Enquanto a Karina está ali Tentando junto com a Bianca Ativar a dela A Lívia já ativou a dela E a da Bianca E Lívia, coloca na balança aí Pra ver quanto que vai dar Vai, tenta jogar tudo Vai, Bianca Ajuda ela ali Jogando tudo Vai, vai, vai Vai Quebrou a balança Gente, calma aí Quebrou a balança Aí a gente já volta Karina O negócio foi o seguinte O que aconteceu, Lívia? A balança quebrou A balança quebrou, gente Ó, ela tá aqui O ponteiro dela tá doido Eu não consigo arrumar ela Eu acho que ela quebrou Quando o papai chegar Ele testa pra ver O que aconteceu aí nessa balança Gente, mas também Claro que vai quebrar Olha o tamanho disso Tá muito grande Mas... Galerinha, esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Um big beijo E até a próxima Diversão Tchau, gente Beijo Segue a gente lá no Instagram Três Irmãs de Mais Oficial Beijo Beijo, gente Tchau